Você está escolhendo o seu futuro ou está aceitando o que vier? Não, o que vier, veio, o que for, será, aquilo que acontecer, eu vou aceitando. Eu lhe pergunto, seja sincero, você está aceitando qualquer coisa que vem ou você tem escolhido o seu futuro? Outra pergunta, você se sente inseguro para realizar seus sonhos? Você se sente inseguro, tem sonhos, quer realizar sonhos, mas se sente muito inseguro para realizar isso? Alguém aqui já passou ou passa por isso? Tem mais uma pergunta, você tem se sentido impedido? Ou seja, não tem conseguido avançar e sente como que o impedimento é algo que te impede aquela situação de se sentir impedido para crescer, para prosperar, para avançar? E última pergunta, você tem desistido dos seus sonhos? Meu irmão, essa pergunta fecha as quatro perguntas essenciais que eu te fiz. Você tem desistido dos seus sonhos? Coloque aqui nos comentários, por favor. Se alguém aqui tem desistido dos seus sonhos, pois eu tenho algo muito forte para te entregar. Primeiro, eu já te coloco a causa. Isso tudo é causado por uma coisa chamada medo. Sim, isso tudo é causado pelo medo. É ele que tem te impedido. É o medo que tem te paralisado. É o medo que tem te impedido. E hoje, essa palavra que eu vou te entregar, ela diz assim, o medo não vai te paralisar. E se você toma posse, eu queria que você gerasse autoridade e dissesse, profetizasse, batesse no peito e dissesse, o medo não vai me paralisar. Bata no peito e diga, o medo não vai me paralisar. Atenção, escreva nos comentários também. O medo não vai me paralisar. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Eu vou te dizer. Essa palavra de hoje, ela vai impactar a sua vida. E vai gerar uma transformação profunda. Se prepara para a mudança de cenário. Se prepara para crescer. Hoje é dia do meu aniversário. Celebra o dom da vida. E eu que quero te entregar um presente. Essa palavra é um presente que eu vou te entregar. Você vai lembrar. No dia do meu aniversário. Hoje estou celebrando o dom da vida. Dia 26 de outubro. E recebe essa palavra como um presente meu para você. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, vai clicar aqui onde tem. Abaixo do meu nome. Tem vermelho. Inscrever-se. Clique nele agora. Vai ficar inscrito. Agora você vai clicar no sino e clique nessa mensagem. Todas. Só isso. Vamos juntos para a palavra? Isaías 41.10 Você viu que só nesse versículo. No versículo 10 de Isaías 41. Repete duas vezes. Duas vezes. Por isso não tema. Pois eu estou com você. Não tenha medo. Pois eu sou o seu Deus. Entenda. Na Bíblia, 365 vezes. Ela diz frases semelhantes a essa. Não tema. Não tenha medo. Não tem mais. É até como se fosse uma palavra por dia para cada um de nós. Para nós não termos medo. Aprenda uma coisa. Você decide para onde vai o seu olhar. Você precisa entender que as coisas que te acontecem, elas estão muito relacionadas às decisões que você toma. Eu sempre repito uma frase que diz assim. Decisão mata condição. Eu sei que às vezes nós temos uma condição de saúde. Nós temos uma condição. E eu vou dizer para vocês. Ano passado, um ano atrás. Eu estava, no meu aniversário, mal. Muito doente. Cabaco. Só o rosto. O rosto, assim. Os ossos. Eu estava muito mal. Hoje, um ano depois. Numa doença que é autoimune. Que não tem cura. Um ano depois eu me sinto outra pessoa. Fortalecido. Tem as limitações da enfermidade. Mas, vida que segue. Fortalecendo o corpo e a alma. Por quê? Porque nós temos uma opção de olhar. Eu não olhei para a minha doença. Eu não olhei para as limitações que essa enfermidade causava. Eu não olhei para os não-possos. Não posso isso. Não posso aquilo. Nunca mais eu posso isso. Que gera tanta tristeza para quem pega a doença de Crohn. Para quem não sabe qual foi a doença. Foi a doença de Crohn. Depois você pesquisa um pouco sobre ela. É uma doença autoimune. Que é uma inflamação no intestino. Então, entenda essa frase. E eu te entrego do coração. Você decide para onde vai o seu olhar. Ou o meu olhar. Eu digo, no meu caso. Ou o meu olhar ia para essa doença. E para tudo que ela ia me limitar. Tudo que ela ia mudar na minha vida. Todas as comidas que eu gosto de deixar de comer. Que não pode isso. Não pode aquilo. Ou o meu olhar ia para outro lado. Sou feliz com aquilo que Deus me deu. E vou sendo contente com aquilo que eu posso. E Deus foi me dando cada vez a capacidade de melhorar. De avançar. Por quê? Porque meu olhar não foi para o medo. E eu te digo, ei. Escuta que essa palavra não é sobre mim. É sobre você. Se os seus olhos estão no medo. Ele vai te paralisar. Se os seus olhos estão no medo. Ele vai te paralisar. Pode ter certeza. Se o seu olhar estiver no medo. Ele te paralisa. Por isso, entenda. Você decide para onde vai o seu olhar. Você tem um sonho? Você tem um propósito? Você tem algo que queima no seu coração? Para onde você vai olhar? Porque todo sonho. Todo projeto. Ele tem os seus desafios. As suas dificuldades. Os seus problemas. Que nos causam medo. O novo. Ah, eu vou deixar isso. Muitas pessoas têm um sonho de colocar empreendimento. Mas eu vou deixar o meu emprego? Para que eu possa colocar empreendimento? Tem riscos? Tem. A vida é feita de riscos. E só cresce em quem enfrenta os riscos. As dificuldades. Mas é simples. Ou você olha para o medo. Porque se você olhar para o medo. Ele vai te paralisar. Você jamais vai colocar esse negócio. Por quê? Porque eu estou com medo de perder o emprego. Eu estou com medo de sair disso. Eu estou com medo. Ei. Eu estou com medo. E eu quero te dizer. Que esse medo é o que muitas vezes impede você de avançar. É o que impede você de prosperar. É o que impede você de ter um bom relacionamento. Não. Tem coisas que me incomodam na minha esposa. Tem coisas que me incomodam no meu marido. Mas eu tenho medo de falar e estragar e não sei o que. E esse medo que faz a relação ir cada vez por água abaixo. É esse medo que faz esse namoro não crescer. É esse medo que faz a relação que às vezes é abusiva não ser curada. Porque eu tenho medo de falar. Porque eu tenho medo disso. Eu quero te dizer. Toda vida que os seus olhos vão para o medo. Eles te paralisam. Mas toda vida que você desvia o seu olhar do medo. E olha para a meta. Eu quero te dizer. Você cresce. E você avança. Quatro coisas que acontecem quando o medo se instala na sua vida. Pega isso que eu vou te entregar agora. Que é muito forte. Quatro coisas. Quatro coisas que acontecem quando o medo se instala na sua vida. Primeira coisa. Você perde o poder de escolha. Lembra que eu perguntei? Você tem escolhido o seu futuro? Ou está aceitando o que vier? A maioria das pessoas que eu conheço está aceitando o que vier. Por quê? Porque toda vida que o medo se instala. Você perde o poder de escolha. Agora quando você vence o medo. Quando o seu olhar não está no medo. Você ganha uma coisa poderosa. Que é o poder de escolha. Eu escolho. Eu que escolho. Mas toda vida que o medo se instala em nossas vidas. Nós perdemos a capacidade de escolher o nosso futuro. Aquilo que nós vamos viver. Aquilo que Deus tem para nós. A desfrutar daquilo que Deus preparou. Porque a gente aceita qualquer coisa que vem. E ainda diz assim. É assim mesmo. Foi Deus que quis. Não. Não é assim mesmo. Porque foi Deus que quis. É assim mesmo. Porque você teve medo de viver o que Deus quis para você. Você teve medo de abraçar o projeto. Você teve medo de abraçar a causa. Você teve medo de acabar com esse namoro. E por isso que você está nesse casamento tão ruim. Entendeu? Você teve medo lá. Então essas situações. Essa é só a primeira. É o perder o poder de escolha. Segunda coisa. Eu disse. São quatro coisas que nos acontecem quando o medo se instala. Primeira. Você perdeu o poder de escolha. Segunda coisa. Você vive em insegurança. Vive inseguro. Foi a segunda pergunta. Então você se sente inseguro para realizar seus sonhos? Você vive em inseguro. Quantas pessoas aqui. Por favor. Se você que está aqui. Se sente inseguro. Escreva aí. Quando você vive inseguro. É o tempo inteiro naquela insegurança. Ai meu Deus. O que vai acontecer? O que é que vão falar? O que é que vão dizer? Você vai morrendo aos poucos. E não vive bem. Quem vive inseguro. E por que você vive inseguro? Medo. Medo das pessoas falarem. Medo da opinião dos outros. Medo do julgamento das pessoas. Medo da língua das pessoas. Não tenha medo. As pessoas vão falar. Se você fizer ou não fizer. As pessoas vão falar. Olha. Esqueça isso. Senão você morre aos poucos. Você não tem vida. Sabe o que estão dizendo de você? Nem sei. Nem quero saber. Por favor. Não me diga. Não me diga. Não quero nem ouvir. Porque eu não quero ir morrendo aos poucos. Eu quero é viver. Eu quero estar na segurança. Terceira coisa. São quatro coisas. Eu disse a vocês. A palavra é rápida. Forte. Pontual. Quatro coisas que acontecem quando o mês se instala. Você perde o poder de escolha. Segunda coisa. Você vive em segurança. Em insegurança. E vai morrendo aos poucos. E terceiro. O seu avanço é impedido. Ou seja. Você não consegue avançar. Você se sente impedido. Você. Isso aqui é muito forte. O avanço é impedido. Você chegou aqui num ponto da sua vida. Que você chegou. E agora você não vai mais pra frente. Chegou aqui. Travou. E agora? Não. Agora eu não sei mais. Agora eu não consigo mais. Agora tá difícil demais. Agora tá complicado demais. Travou. Bloqueou. Ó. Barreira. E eu quero te dizer. Amado. Quando o medo se instala na sua vida. Você perde o poder de escolha. Você vive em insegurança. Vai morrendo aos poucos. O seu avanço é impedido. Não cresce mais. E você desiste dos seus sonhos. É o quarto. Eu disse a vocês. Eu disse a vocês que quatro coisas acontecem quando o medo se instala. A pior delas eu deixei por último. É a desistência dos sonhos. Ah, eu tinha o sonho de fazer isso. Não fez. Ah, eu tinha o sonho de viajar assim. Não fez com medo. Eu tinha o sonho de fazer isso. Não fez. O medo foi te poudando. Foi fazendo gradativamente. É verdade ou não é isso? Quem aqui já passou por isso? E eu quero te dizer hoje. Como um estalo assim pra dizer. Acorda. Desperta. Ó tu que dormes. Não permita que o medo faça você desistir dos teus sonhos. Do propósito que Deus faz queimar no seu coração. Eu conheço gente que já está na terceira idade. Que se sentiu. Levou uma vida tão frustrada. Que quando a gente fala hoje aqui. De propósito. De viver os sonhos. Essas pessoas estão vivendo agora isso. E que maravilha. Porque toda hora é hora. Todo tempo é tempo. E pra você que é jovem. Mais tempo ainda de você viver agora. De você não desistir dos seus sonhos. Vive uma vida que vale a pena. Não se acostume. Ei, que eu vou te dizer. Essa palavra é forte demais. Me arrepia aqui só. E pensar em dizer pra você. Não se acostume em não ter o que sonhou. Em troca de não ter medo. Tem muita gente que vai vivendo com aquilo que nunca sonhou. Só pra não ter medo. Porque é uma... Vivendo na zona de conforto, né? É um... É uma vida ruim. Mas... Não causa medo. É confortável. E eu te digo. Não se acostume. Em não ter o que você sonhou. Em troca... Sabe? De não ter medo. Vença o medo. Ao invés de você negociar com medo e dizer. Medo, eu vou desistir dos meus sonhos. Eu vou desistir só pra não sentir medo. Pega na mão do medo. E diz assim. Vamos na queda de braço que eu vou vencer você. Eu vou vencer você. Medo. Eu não desisto. Eu não arredo o pé dos meus sonhos. Eu não negocio... Não negocio com medo. Vença-o. Vamos aqui fazer um negócio. Não negocio com medo. Vença. O medo sempre, sempre vai te rodear. Mas ele não precisa te dominar. Eita palavra poderosa. O medo vai sempre te rodear. Mas ele não precisa te dominar. E eu queria que você escrevesse. Diga assim. O medo não vai me dominar. Escreva. Coloca nos comentários. O medo não vai me dominar. Ele pode rodear. Diga pro medo. Pode rodear. Mas não vai me dominar. E encerra essa palavra com a palavra mais forte ainda. Você quer vencer os seus medos? Quer? Se quer vencer os seus medos, escreva nos comentários. Diga. Eu quero vencer os meus medos. Escreva. Diga. Eu quero vencer os meus medos. Depois eu vou te dar o segredo. Simples. Quer vencer os seus medos? Aumente o seu nível de fé. Quer vencer os seus medos? Aumente o seu nível de fé. Olha a palavra de hoje. Por isso, Isaías 41.10. Não tema. Pois eu estou com você. Não tenha medo. Pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. E o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Rezar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ei. Não tenha medo. Quer vencer o medo? Aumente o seu nível de fé. Porque você vai saber que ele vai te fortalecer. Deus vai te ajudar. Vai segurar você com a mão direita vitoriosa. Então, toma posse do que é teu. Vamos rezar? Eu quero rezar para que todo medo que te impede caia por terra agora. E que você comece um processo, um tempo de avanço poderoso na sua vida. Esse é o presente que eu te deixo no dia do meu aniversário. Vamos rezar juntos? Mas antes eu te peço, deixa o seu like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal. Está vendo aqui o meu nome? Geraldinho Corrêa. Clica aqui no vermelho. Inscrever-se. Vai lá. Clica aí. Vai ficar inscrito. Agora clica também no sino e clique nessa mensagem todas. Vai lá rapidinho. Faz isso agora. E vamos juntos, César. Reza comigo. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir agora. Derrama uma bênção muito especial sobre esse teu filho e sobre essa tua filha. que está aqui comigo em unidade de oração neste dia. Eu quero te pedir. Dá-lhe a graça de vencer todo o medo que tem roubado o poder de escuro. Que tem dado insegurança. Que tem impedido o avanço desse teu filho e dessa tua filha. E que principalmente tem feito desistir dos sonhos. Eu te peço agora, com a tua destra vitoriosa, dá-lhes a capacidade de vencer todo o medo, toda a insegurança, toda a fraqueza. E te pedimos, aumenta o nosso nível de fé. Meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Escreve isso. Diga, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora esse vídeo com 50 pessoas. É uma forma muito simples de evangelizar, muito rápida, não precisa de muito esforço. Aqui do seu celular mesmo, você clica aqui na setinha de compartilhar. Você vai aí no WhatsApp ou no Instagram, envia para 50 pessoas. E tenha certeza, essa forma simples de evangelizar vai salvar vidas hoje. Esse seu compartilhar vai salvar vidas. Olha, meio dia eu estarei de volta, aqui para rezarmos juntos o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males. E às 20 horas, texto do Sagrado Coração de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem.